BANG INTO THE CURVE Eu sou o galinha, eu sou o galinha, passa o rola... Ai, vou te dar o papo? Pra te fazer essa teatinha do cachorro quente. Não, nada a ver, irmão. No stealth? Explosão. Mano! Não, vamos devagar, eu sou gorda, eu não consigo correr se der merda. Ah, Bruno não é seu, porra. Meu, me deixa, nossa, porque vocês são um cusão, velho. Só que a sua bomba pode sobreviver em uma só até a noite. Ou, relaxa aí que eu sou o fogão. Vai pra caralho, deixa eu seguir. Olha o risco, 23, então eu volto em um risco zero. Não, vai assim mesmo que agora eu tenho o Patife Gorda aí que vai. Patife Gorda é pica. Vai com a sua zica. Nossa, overkill, vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda? Vai dar merda, vai dar merda. Esse é três caveiros. Vai dar merda. Vai dar merda. Pera aí, pera aí. Patife, eu sou um sapatão? Que porra, cara. Caralho, velho. Patife aparece até Marlinho, bate, viado. Oh Patife? Patife vai querer cometer um coé ratão. Fica a polícia, a gente vai querer comer tudo coelho. Agora a cebulé de vírgula aí. Vai, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, cadê? Não, não, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, calma. É pra onde? Calma aí, calma aí, pra onde? É pro Nofax aqui, ó. Nofax sabe. Tá bom, no beco aqui, show. Espera a polícia sair. Cara, eu vomitei a máscara e já matou as filhas da puta já. Mas tem um cara que tem um moleque aqui, a gente pode pegar... Você é louco? É o cara aqui, Nofax. O cara vai chutar a polícia aqui, ó. O cara já matou, já... Puta que pariu, Nofax. Já deu merda. Já deu merda. Socorro, como é que põe a máscara? Não põe a máscara. Não deu merda não, não deu merda não, porra. Aperta G e põe a máscara. Cara, eu vou botar minha máscara aqui pra vocês. Tão cheio de negocinho aí, porra. Como é que põe a máscara, gente? Socorro. Segura o G, segura o G, o G. Aê, garoto. Aí, pronto, tocaram o alarme. Não, desce no muro. Caralho, Nofax é burrão, mano. Caralho, Nofax é muito burro, mano. Como é que quer isso aqui? Eu não sei quebrar. Tá tiro, velho. Tá com F. Tá, vai, 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 vai. A polícia, a polícia ali, ó. A polícia ali, maradro. Socorro! Mata! Socorro! Rouba tudo, rouba tudo, mano. Eu quero outra arma. Aí, peguei uma arma da hora. Eita, gente, tô pegando robô tudo aqui. Vamos amarrar essa piraca, tá parando pra caralho, mano. Vai, mano, pega tudo, pega tudo, vai, vai, vai. Joguei uma letra aqui. Aí, porra. O que que ganha prendendo os hostries? Ah, porra, meu. Cara, você consegue trocar depois se alguém... Se alguém... É, eu sei. Corpego. Ah, socorro! Eu morri! Eu tô no chão. Eu tô garantindo aqui, eu tô garantindo, eu tô garantindo. Socorro! Me ajuda! Porra, mano. Que teu mal é isso, rapaz? Porra! Me ajuda! Tchau, mano. Fica na moral aí, fica na moral aí. Só pro seu M.S. ficar caindo, eu sou um inimigo, velho. Pronto, 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 pronto. Vai, ó. Tão dando um tiro aí, tô dando um tiro aí pra você. Caralho, cara, eu tô pesado demais ali fora. Os caras tão pesado demais ali fora. Joga as mães aqui do lado, mano. Meu Deus do céu, velho. Porra, não tá marrom. Cara, tem que dar uma coisa de uma luz aqui. Calma aí. Os caras não morrem, parça. Tem que acertar, Patrinho. Se acertar... Vamos virar real isso aqui. Se eles não acertarem, eu só não... É, mano. Isso aqui, meu irmão, é realístico. Meu Deus do céu. Toma! 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 Vai que eu tô deitando todo mundo aqui fora. Eu tô deitando as policiais. Ô, joga o rato. Chegou o suato! Chegou o suato! Chegou o suato! Corre, corre, corre! Pera, o suato tá sumindo, velho. Eita! Cadê as mochilas? Eita, que caralho! Eita, porra! Cadê as mochilas, velho? Tem mochilas? Coral, o que é isso? Gente, corre, corre, corre! Pega a mochila... Os caras aqui estão na costa federal, viado. Pega a mochila, vocês vão roubar sem roubar nada. Corra de mochila! Cadê, cadê? Cara, tá tudo aqui, mano. Volta aqui, volta aqui. Peguei, 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 peguei. Ah, é, mano. Os caras estão na polícia. Pegou, pegou a mochila, pegou! Como é que pega? Eu não sei pegar. Mas você também vai pegar, não! Stay done! Não tá pegando, velho. Não tá pegando. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Segura aí. Ai, na moral, tomei no cu aqui, velho. Me salve! Alguém salve o rato! Me salve o rato! Me salve o rato! Me salve o caralho! Falou pra vocês aí! Ah, o cara não sobe aqui no prédio! Me salve o ratão. Todo ladinho, ratão. Olha só. Mano, socorro! Pegou! Tem um cara! Um cara entrou pelos fundos aqui! Me salve o rato, velho! Me salve o rato, velho! Me salve o rato! Me salve o rato, velho! Ele tá em pé pra salvar o rato, velho! Olha aí, mancada! Dá pra salvar o rato! Tem nada! Me salve o rato! Me salve o rato! Socorro! Cara, vocês... Não, vocês fazem tudo errado, velho. Foi assim que a gente combinou o negócio, mano. Como é que a gente tá rico desse jeito, porra? Porra! Porra! Olha aí, todo mundo no chão! Todo mundo fugindo! Todo mundo fugindo! Todo mundo fugindo! Ah, que merda! Eu falei pra não colocar sapata no tiro, velho! Eu fiz tudo certo, velho! Vocês fizeram tudo errado, seus filha da puta! Vamos embora! Vem sair! Vai, vai, vai! Tem mais um, tem mais um, tem mais um! Bora fuder ali, hein! Como que vai pra jogar mala? GG, joga! Aí, mais uma! Como é que faz pro refém andar? Como é que faz pro refém andar? Aperta a F! Segura a F que ele anda! Follow me! Ai! Só headshot aqui, moleque! Eu soltou no headshot aqui, leque! Ó, joguei as malas aqui, eu vou jogar as malas pra... Vai que eu tô aqui viril também! Vambora! Vai, bora, 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 bora! Aqui não fechou! Aqui não fechou! Aqui não fechou! Chegou o SWAT! Chegou o SWAT! Chegou o SWAT! Fudeu! Cara, na moral! Chegou o SWAT é melhor a gente meter o pé! É, também! Vambora, vambora! Vai, 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 vambora! Tem que esperar o caminhão chegar e não tem pra onde meter o pé! Tem que esperar o caminhão que vai tirar a gente chegar! Puta que pariu! Pega a mala e joga pra cá! Ó, vou deixar todas as malas aqui já, no jeito! Vamos levando pra mim, tem que levar! Vou ter que ir aqui fora e vou pegar os caras pela back! Bora, bora, ô Drizzy! Bora pra trás aqui! Mala pra fora agora! Ó, chegou a SWAT aqui! O negócio tem que ser na atividade aqui, mano! Vai, joga a mala! Joga a mala! Joga a mala! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Joga pra cá! Vai, na moral! Já tô aqui na condição, hein! Fica na moral aí! Vai, vai, vai! Vem, vem! Vamos cobrir a janela aqui! Vamos, vamos! Já tô jogando a mala pra fora aqui! Ai, por enquanto eu tô trocando! Os caras tão lá dentro! Os caras tão lá dentro! Ai, caralho! Vem, vem, vem! Chegamos! Vem, vem, vem! Cheguei, cheguei! Go! Olha, olha, olha! Vai, vai, vai! Fica em cover, mano! Fica em cover! Ó, tô levando a mala! Mala, mala! Mas não tem pra onde levar, mano! Espera! Não, mas é ali que vai sair o caminhão, velho! Tem certeza? É, mais pra frente aqui! Tá, tá, tá! Deixa aqui! Aqui a gente espera! Vai! Ih, rato! Recua, rato! Recua, rato! Estou acertando, meu! Boa, garoto! Não, na frente não, mano! Sai daí, não, fax! Aqui atrás, aqui, ó! Ih, costas, costas, costas! Segura duas costas, duas frente! Nossa, tudo aqui, show! Coberto, coberto! Ah, mas é! Vou entrar, vou entrar, vou entrar! Não, entra não, entra não! Tem que entrar, cara! Vai lá! Vai deixar o caminhão lá, ó! Não, não entra não, ratão! A gente vai sair correndo só depois! Caralho, a gente vai atravessar a rua, velho! Ferrou! Não vai dar não, velho! Não, mas é assim mesmo, cara! Ó, deixa as malas aí, fica segurando a mala, só os pincel cata, velho! Vamos ter que ir lá! Eu vou lá! Ó, me cobre! Vai, 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 vai! Vai, eu tô cobrando as costas aqui, rato! Tem na direita, tem na direita! Cuidado! Melhor pegar a malinha, né? Eu preciso pegar a mala, pô! Me cobre, me cobre! Tô com mala aqui! Ó, o caminhão tá aqui no fundo, velho! Pegou a mala! Pegou a mala! Pegou a mala! Vou jogar a mala aqui no caminhão! Pronto! Pronto! Que moleque nega! Não, mano! Os caras estão chegando! Vem rato! Rato! Fudeu rato! Rato, rato! As costas, rato! Tem certeza? Tô voltando aí! Tô voltando aí! Tem cara nas costas, cara ligeiro! Tem nego pra caramba que tá aqui na frente, velho! Tá na manha, tá na manha, peraí, tamo chegando aí. Ih rapaz, você errou, to vendo nada, to vendo nada. Errou não, errou não, calma, calma, a gente ta encurralado aqui. Rato vem que dá, vem que dá pra correr, vem rato. Vambora, vambora, vambora. Vai no Fox, pega a última mala. Vai que eu to aqui na rua. Pega a última mala no Foxo. Bora, bora. Bora, bora, bora. Nas costas. É muito snipe, cara, é muito snipe. Cheguei, cheguei, to com a mala aqui já. Vambora. Tem cara na direita de vocês, tem um monte de cara na direita. Nossa, corre, corre, corre. Vambora, vambora, vambora. Jovem, vai, vai, vem, vem. Bora, bora, bora. Vai, vai, vai que eu to na contenção. Vai, 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 levanta ele, levanta ele, rato, vai. Levanta ele. Tô levantando, tô levantando, tô levantando. Tô escurando os negros aqui, mano. Vai! Levantou. Vai, vai, vai. Tô contando o que, porra? Bora, bora, só ir, bora, bora. Bora que tá vindo ao monte, bora que tá vindo ao monte pelo amor de deus. Como é que vai embora? É só ir embora. Porra, caraca Isso aí, nego Caraca, velho